Na Amazônia, em Manaus e no Acre, chegou-se a 90 bandidos, ladrões, estupradores, assassinados. Ladrão matando ladrão, é ladrão matando ladrão, preste atenção meu irmão, é ladrão matando ladrão, pois é. Lá é assim, e aqui também não é diferente não. Pois bem, aí os direitos desumanos, os direitos desumanos querem que cada ladrão que morreu, a família receba 90 mil reais de indenização. Aí eu tirei um textozinho aqui, eu vou ler, não vai ler tudo porque não dá tempo, mas diz o seguinte. A família de Rafael Moreira Silva vai ser indenizada pelo estado da Amazônia por 90 milhões. E a família do senhor que ele matou, esse Rafael está preso porque ele matou um velhinho que ia saindo de uma igreja. A família desse velhinho não recebeu nem o dinheiro do caixão para o enterro. Aí esse filho de uma égua que foi morto, a família que recebeu 90 mil reais. A família de Radian Medeiros vai ser indenizada por 90 mil pelo Amazonas. A família dele, ele sequestrou menores, aliciou menores. Duas mulheres foram estupradas por esse vagabundo, não recebendo nem o tostão, mas ele vai receber 90 mil, a família dele porque o bicho morreu. A família de Francisco Pereira Filho vai ser indenizada pelo estado da Amazonas, 90 mil reais. Agora, a família da menina de 14 anos que ele estuprou e matou com 15 peixeiradas, não recebeu e nem vai receber porra nenhuma. A família de Arthur Gomes Pereira vai ser indenizada pelo governo da Amazonas. Agora, a família da menina de 4 anos de idade, que ele estuprou e degolou, não recebeu um centavo, nem vai receber porra nenhuma. Então o cara diz aqui o seguinte, Aqui neste Brasil, nesta república de bananas, isso é com Brasília, o povo sem voz e sem vez, ser bandido virou profissão. Os bandidos têm associações, têm direitos, os vagabundos viraram vítimas e as vítimas viraram estatísticas. Tem jornalé cozinhos, jornalé cozinhos, que anunciam em tom de sensacionalismo, morre mais um preso por dia no Brasil. Só que ele esquece de dizer que nesse mesmo Brasil morrem 166 pessoas por dia vítimas de bandidos, desses mesmos bandidos. Então que país é esse? Eles transformaram os presos em direitos humanos e as pessoas que têm direitos humanos vivem presas. Porque a maior prisão hoje é a nossa. Dentro de casa, cachorro, cerca elétrica, guarda civil, guarda particular, pedaço de pau atrás das grades, 50 cadeado, corrente, cerca elétrica. Hoje que nós vivemos presos. E esses vagabundos que nos matam, que matam sua mãe, seu pai, sua filha, estupram, come seu filho, sua filha, rasgam, degolam. Aí uns frescos desses que 90 foram eles mesmos se matando, porque é a guerra da droga no Brasil inteiro, pra ver quem é que domina a droga, eles mesmos, esses frescos filha do ar puto se matando, que deveriam matar mais, que é pra diminuir as despesas. Já basta a despesa, que quando um vai preso, a gente paga, cada um que tiver filho, a gente paga 950 reais por mês. Enquanto ele tá lá preso, sem ter o que fazer, sem estudar, sem preparar pra nada, pra se recuperar, pensando em sair e matar mais. Hoje nós estamos no 10 dia de janeiro de 2017, já tivemos 3 agências bancárias explodidas, 3 cidades em pânico, quebraram as vidraças do comércio, levaram o relógio ali, levaram casa de óculos, tudo que você possa imaginar. E esses caba de peia que vão ser indenizados, indenizados deveriam ser as pessoas que não podem ir trabalhar, que não podem pegar um ônibus, que não podem ter um celular, que não podem ir na bodega, numa mercearia. Cadê o filho da puta? Cadê o Faustão que não grita isso? Cadê o ratinho com aquele cacetão dele que agora já deve estar mola, aquela porra? Pra não bater, pra não chamar a atenção do Brasil, ratinho, vamos junto. Convido esse velho Luiz Almin, apresentador da banda e da 96FM, pra gente junto fazer aí um grito em defesa da moralidade, da ética desse país que não tem, que esse Congresso Nacional chibata, buceta. Esse Congresso Nacional, é, com algumas exceções, nojento, vagabundo, que não bota a lei, e nós estamos morrendo na mão dos bandidos, ainda querem pegar o dinheiro do povo pra indenizar esses filha das putas que matam, um matando o outro, pra ter o domínio da droga, rapaz. Isso é um absurdo. Bota essa porra na internet pro mundo todinho. Houve um desabafo de um comunicador de 40 anos de rádio, jornal e televisão. Quem achar ruim, tira as calças, pisa em cima. Ou arranja um bandido desse pra levar uma, uma, uma Tereza no rabo. Tomar uma aguinha, que eu mansei hoje com uma porra mesmo. Porque não é possível, rapaz. Coisas absurdas aí, rapaz. Tem que indenizar a família de uma criança que é estuprada e é degolada. Mas não filha da puta que tá presa, que degolou, que estuprou, rapaz. Que negócio é esse? Que Brasil doido é esse? Cadê os senadores? Cadê a bancada federal? Cadê esse Temer? Cadê esse filho de uma ego? Essa porra? Pô, tá revoltado com isso?